Olá, maternal! Tudo jóia? Voltamos com mais uma aulinha. E aí, conta pra ti a sua experiência com as casquinhas de fruta que você deixou secando lá no sol. E aí, foi legal? Que bacana! Então, antes da gente começar, bora pra nossa rodinha? Chama quem tá aí com você pra fazer aquela rodinha legal que a gente gosta e cantar juntinho com a gente. Olá, amiguinhos, como vai legal? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, amiguinhos, como vai legal? Maternal! Como que tá o tempo e hoje? Já mandou a preguiça embora? E abriu a janelinha maternal? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Sabe quem é engraçado? O Tato é um bicho engraçado que eu vi lá no pátio da escola. Toda vez que ele fica assustado, ele gira e vai girando igual uma bola. E aí, maternal? Viram como são diferentes as casquinhas de cada frutinha que a gente come? A casquinha da banana é fina e compridinha. A casquinha da maçã é vermelhinha. A casquinha do abacaxi é grossa e machuca, né? Se a gente não pegar com cuidado, a gente machuca a nossa mãozinha. São tantas frutinhas, tantas casquinhas diferentes. A casquinha do kiwi, você aí na sua casa comiu o kiwi? Kiwi tem a casquinha toda peludinha. É tão diferente das frutinhas. Nós secamos a casquinha e vimos a diferença entre a casquinha e as frutinhas. Mas será que só existe isso de diferente na frutinha? Tem a cor que é diferente. Tem o cheiro que é diferente. Tem o sabor que é diferente. Tem frutinha que é azedinha. Tem frutinha que é docinha. Tem frutinha que é macia. Tem frutinha que é durinha. E além da casca, que cada uma é de um jeitinho. Outra coisa também é diferente nas frutinhas. A semente. Lembra das sementinhas? É aquela parte da plantinha que a gente coloca lá na terra, num potinho ou num jardim. E vai regando com água para ela poder crescer, se tornar uma árvore, uma plantinha. E algumas dessas árvores dão frutinhas. E dentro dessas frutinhas, aparecem outras sementinhas maternal. Que a gente pode pegar para continuar plantando, para continuar tendo frutinha para a gente comer. Então, hoje, na página 40 do nosso livrinho da Opet, nós vamos observar a diferença das sementinhas, de frutinhas pequenininhas e de frutinhas grandes. Então, ó, atenção para você ver quão diferentes são também as sementinhas da frutinha. Pede a mamãe, o papai e a família que está aí com você. Para pegar uma manga, para pegar uma melancia, para pegar um moranguinho. Frutinhas diferentes para você agora observar as sementes dessa frutinha. Depois, lá na hora do seu registro, você cola uma foto, uma imagem ou faz um registro bem lindo da frutinha. Da semente pequenininha e da frutinha com semente grande. Combinado, maternal? Ó, um beijo! Até a nossa próxima aula! Tchau!